Tava satisfeito em te ter como amigo Mas o que será que aconteceu comigo? Aonde eu tô com medo? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado Grande amizade com o estado apaixonado Se for sair, seu lado vai passar Mas quando toca o telefone, será você O que estiver fazendo, eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar E tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E é sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado ao sonhar Imaginado a todos esses seus sonhos E quando tiver o marido, não tem que ver o seu Arranjo uma desculpa Eu só vivo pensando em oração E a porta do seu coração Se abrir e surpreende como está Mas que seja feito a vontade de Deus Se ele quiser então Não importa quando eu olho Quando eu vou ter seu coração Faço tudo pra chamar sua atenção De vez, quando eu vejo os pés pelas falsas E vou nascer consigo Enquanto o outro apaixonado quer tirar de mim O coração apaixonado é fogo O sorriso tanto e derreto tudo O teu charme é teu olhar Sua famosa me fez delirar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer vídeo, o detalhe era a pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu bato tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando trajeto Tanto tempo errou a chance Só o sorriso foi esse romance E tudo mais eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você E sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu tô vivo, acordado a sonhar Imaginar os dois, desprezendo Só o possível, o outro não tem que vencer Onde eu grito, a minha oração É falta no seu coração Seu princípio de conversar Mas que se abençoe a lutar de Deus Se ele quiser então Enquanto todo mundo tem o seu coração É falta no meu atitude Pois não, a minha oração Vê-lo ser me levado Se você for agora Vê-lo ser me levado Se você for agora Se você for agora Vê-lo ser me levado Sabe se me levado Sabe que eu não tirei intenção Eu trago em contrapalho Mas eu não me paro Olha só o que eu mereço quando te dizer Que isso é o que eu posso fazer Mas sabe que eu te amo de verdade Mas sabe que eu não tirei intenção Eu não tenho certeza do que eu vou fazer Acho melhor pensar, vou para trás Logo eu, que bate de frente com toda essa gente Queria que nos vencer, logo eu Respeito o jogo, me queimei o fogo E o que eu me valei, logo eu Logo eu, que bate de frente com toda essa gente Queria que nos vencer, logo eu Entre esse jogo, me queimei o fogo E o que eu posso fazer A mulher, a mulher, a mulher E a gente vai te ver